Oi galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e hoje para eu continuar o nosso especial de Halloween eu vou falar um pouquinho sobre gatos pretos para vocês. Bom, como vocês já devem saber, os gatos pretos tem uma forte ligação com o Halloween. Tanto que tem aquelas muitas superstições de que se cruzar com um gato preto na rua dá azar e várias coisas do gênero. Mas vocês sabem por que tem todas essas superstições por causa desse gatinho tão lindo? Bom, vou contar para vocês. Há muitos, muitos, muitos anos atrás, no antigo Egito, os gatos eram adorados, idolatrados, cultuados e tinha até um deus em sua imagem, que era o deus Bast. Então, os egípcios sempre deixavam gatos em suas casas em sinal de homenagem ao deus e eles recebiam honras destinadas apenas aos faraós. Porém, depois de muitos anos, durante a Idade Média, foi quando começou o gatinho preto a ter essa imagem tão negativa. Por causa de seus olhos que se iluminavam durante a noite, ele foi associado ao mal, a coisas ruins. E também por causa da sua pelagem preta, ele foi associado a trevas e demônios e etc. E após essas associações, os gatos pretos começaram a ser associados também às bruxas. E nessa época estava ocorrendo a caça às bruxas, que ocorreu durante a Idade Média. E por causa disso, foram criadas diversas lendas em torno das bruxas e dos gatos pretos. Muitas pessoas diziam ter visto as mulheres que eram acusadas de bruxaria se transformarem em gatos pretos durante as noites. E alguns diziam também que durante uma madrugada, haviam cortado a orelha de um gatinho preto. E quando voltaram pra ver, no dia seguinte, estava uma orelha humana no local. Isso é claro, não passam de lendas, até onde eu sei. Nada disso foi comprovado. E foi isso que ajudou a criar a história de que as bruxas se transformavam em gatos pretos durante a noite para ir assombrar as pessoas ou então para se encontrar com os diabos. Os gatinhos pretos sobreviveram a séculos e séculos de superstições e perseguições. Mas hoje em dia, essas superstições não são tão mais fortes. E muitas pessoas acreditam que os gatos pretos trazem sorte ao invés de azar. E é claro, muitas pessoas adoram gatinhos pretos como eu. Então eu quero saber de vocês aí. Vocês acham que gatinhos pretos trazem mal a goro, trazem azar mesmo? Ou que isso é tudo superstição boba e que gatinhos pretos são tão maravilhosos quanto qualquer outro gatinho? Bom, deixa aí nos comentários que eu vou ler a opinião de todo mundo, hein? E aproveitando o embalo de gatinhos pretos, vou ensinar para vocês a como fazer luzinhas de gatinhos pretos. Ou seja, sabe essas luzinhas pisca-pisca de Natal? Imagino que vocês já tenham visto muitas decorações usando elas, que eu acho muito bonito. Eu já vi elas normais, só nas paredes, etc. Já vi elas com bolinha de ping-pong. Mas então eu resolvi fazê-la com gatinhos pretos. E no lugar dos olhinhos são as luzinhas. Ou seja, de noite fica super lindo com os olhinhos dos gatinhos brilhando. Espero muito que vocês gostem do tutorial. E não deixem de comentar sua opinião aqui embaixo sobre os gatinhos. Muitos beijos e até o próximo vídeo, galera. Fiquem com o tutorial. Bom, galera, nós vamos precisar de papel cartão, cartolina, papel color set, tudo isso preto. O que vocês tiverem e eu que for mais fácil para comprar. O nosso molde que vai ter lá no blog. Uma caneta, um lápis, lapiseira, alguma coisa para marcar. Uma tesoura. E é claro, nossos pisca-pisca. Vamos começar com o nosso molde já cortadinho assim. E a gente vai marcar vários do gatinho na nossa cartolina, no nosso papel cartão. E a gente vai marcar a quantidade que a gente vai usar. No meu caso, como eu saltei duas luzinhas e fiz em duas. Ou seja, luzinha sem luzinha não. Eu gastei 25. Caso vocês queiram todas as luzinhas, vocês vão ter que fazer mais. E vai ficar desse jeito aí. Depois disso, a gente vai cortar todos os nossos gatinhos. Vamos cortar um por um. Depois de recortar todos os nossos gatinhos. Vai ficar desse jeitinho aí, cheio de gatinhos pretos. E agora é hora da gente recortar os olhinhos. Nós vamos furar todos os olhinhos. Para ser onde vai passar as luzinhas. Então vamos fazer bolinhas. Com a ponta da tesoura mesmo. E vai ficar assim. Agora é só a gente pegar e passar as luzinhas por dentro de cada olhinho. E vamos fazer isso ao longo de toda a nossa cordinha. Todas as nossas luzinhas. Depois é só colocar no lugar onde vocês gostem. E está pronto o nosso tutorial. Espero muito que tenham gostado, galera. Tchau, galera.